Olha, atenção para esse caso que a gente vai trazer para você agora. Um bebê foi resgatado depois de se engasgar em Aparecida de Goiânia. Ele engasgou sozinho. A mãe da criança foi encontrada dormindo na calçada e a suspeita é de que ela estaria bêbada. Ô, Pathy, como é que foi tudo isso, hein? Esse bebê também estava ali na calçada e os pais foram presos? Bom dia para você. É isso mesmo, Manu. Bom dia para você, bom dia para todo mundo de casa. A gente está aqui no Conselho Tutelar da região da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, porque esse caso está sendo acompanhado aqui pelo Conselho. É exatamente isso que você disse. Essa criança foi encontrada ali, né, engasgando isso na frente de um bar. Foi o próprio pessoal do bar que chamou ali as autoridades. Quem vai dar os detalhes para a gente é a Elita Arantes, Conselheira Tutelar. Elita, bom dia. Conta para a gente os detalhes, né? O que aconteceu, como vocês conseguiram localizar essa criança, os pais, qual era a situação desses pais também. Conta para a gente, bom dia. Bom dia. Então, nós tivemos a ciência dessa situação após a população entrar em contato com o Conselho Tutelar, informando que uma criança estaria no carrinho de bebê, sendo sufocada pelo próprio vômito. Chegando ao local, já tinha todo um atendimento prestado pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, onde nós certificamos essa criança em total negligência. A mãe, qual era a situação dela? Então, a mãe muito embriagada, a população inclusive tentou acordar, que estava totalmente inconsciente, ao lado da criança. No momento em que a própria população acordou a mãe, ela saiu correndo como se tivesse deixado para trás um objeto. Com isso, com o apoio da Polícia Militar, GCM, nós fizemos a busca ativa e encontrou essa mãe. O pai também foi preso, né? Por quê? Onde que ele foi localizado? Qual que era a situação dele? O Corpo de Bombeiros fez uma busca, juntamente com a genitora, onde identificou o pai, que supostamente disse que estava atrás da criança. Totalmente embriagado também, ele foi feito à condução. Agora, também há relatos de que eles podem ser usuários de droga, uma situação ainda mais grave. Então, a própria polícia identificou uma bituca de maconha ao poder da genitora. Essa mulher, ela tem mais filhos? Vocês sabem a situação desses outros filhos? Na tentativa de realizar uma busca ativa, até para encontrar alguém da família para deixar essa criança em segurança, uma tia relatou que a mãe já teve um outro episódio. Numa cidade, nas proximidades, Senador Canedo, onde uma criança também foi encontrada numa boca de fumo. Essa criança também já foi retirada da genitora. Está com uma avó, né? Esse bebezinho de agora, apenas oito meses de vida, um menino, viu essa situação, foi na Vila Uzira, em Aparecida de Goiânia. Onde essa criança está? Ela está bem? Qual a situação? Para poder garantir a proteção dessa criança, nós achamos mais do que prudente deixar ela numa unidade de acolhimento do nosso município. Hoje, ela se encontra aos cuidados do Poder Judiciário, que fará aí todo um trabalho para poder identificar uma pessoa da própria família apta a receber essa criança de volta. Depende agora da justiça, então? Depende agora da justiça. Muito obrigada pelas informações. Manu, que situação, né? Um bebezinho de oito meses de vida, apenas, num carrinho ali na rua, em frente a um bar, a mãe desfalecida, né? Possivelmente por estar embriagada, se não fosse a ação das pessoas ali que estavam nesse bar, essa criança poderia ter acontecido ali o pior com ela, né? A gente sabe como que a gente tem filho, a gente sabe que o sufocamento ali pelo próprio leite, às vezes pelo vômito, pode causar a morte de uma criança, mas graças a Deus, essas pessoas agiram rapidamente, chamaram ali o socorro, acionaram o conselho tutelar, que a situação a se fazer naquele momento também, e agora as medidas cabíveis serão tomadas. Pai e mãe foram presos, essa é a última informação que a gente tem, né? Que eles ficaram presos ali, para que agora a Polícia Civil investigue esse caso de abandono, possivelmente de negligência em relação a este bebezinho de oito meses de vida, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações, que absurdo isso, né? A gente fica se perguntando o que será que essa criança já não passou, né? Que às vezes não foi visto por ninguém, não foi notado por ninguém. Obrigada pelas informações.